O infarto e o acidente vascular cerebral são duas das mais frequentes doenças cardiovasculares. Apesar de existirem fatores de risco que nós não podemos controlar, como idade, sexo, histórico familiar, existem hábitos que nós podemos adotar para prevenir a ocorrência desses problemas e a alimentação saudável é um deles. Para isso, diminua ou evite o consumo de alimentos que contenham gordura saturada e gordura trans, porque elas aumentam consideravelmente o risco de AVC e de infarto. Para isso, diminua o consumo de carnes vermelhas, queijos gordurosos, embutidos, frituras, temperos industrializados e margarina. Por outro lado, você também deve aumentar o consumo de frutas, vegetais de forma geral, verduras, as leguminosas como os feijões, peixes e também aumentar o consumo de gorduras boas, presentes nas castanhas, azeite de oliva, linhaça e abacate. Ah, e não se esqueça, diminuir o consumo de doces e refrigerantes, além de diminuir a adição de sal aos alimentos. Tchau! 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 Tchau!